Mas é, pessoal, vamos falar sobre as movimentações dos potenciais candidatos para 2026 dentro da direita, hein? O Flávio Bolsonaro lançou o Jair Bolsonaro como candidato. E, é lógico, na verdade o que ele falou aqui é bem razoável mesmo, né? Por enquanto, é ele. Mas tem outras pessoas se movendo. Por exemplo, a Michele Bolsonaro e também os governadores do Rio, São Paulo e Minas Gerais que se reposicionaram e migraram, estão pensando em migrar de sigla para se posicionar para 2026. Vamos entender como é que está essa dança das cadeiras aqui. Essa notícia foi sugerida por mamadeira de pipoca. Popo por hoje é só pepessoal e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Então, o Flávio Bolsonaro, o que ele falou aqui é o óbvio do óbvio. O que ele falou aqui, olha só, diz que Jair Bolsonaro é natural que seu pai se candidate novamente ao cargo de presidente em 2026. E eu concordo. Nesse momento, enquanto não tem nenhuma definição, o mais natural é Bolsonaro ser o candidato em 2026. E sendo candidato em 2026, ele tem muita chance. Primeiro porque tudo leva a crer que o governo do PT vai naufragar. Não será um bom governo. Não vai ser um Lula 1, como aconteceu em 2003, né? E o governo do PT naufragando as chances de Bolsonaro, justamente por se colocar como um anti-PT, crescem bastante, né? Esse, portanto, é o plano principal. O plano central ainda é Bolsonaro voltar e assumir a candidatura à presidência, né? É lógico. A gente sabe que está lá na frente, a decisão lá na frente. Ainda vai ter muita gente. De qualquer forma, pode ser que seja outra pessoa. Não tem nada definido ainda. E eu concordo também. A essa altura, fazer agora uma previsão de quem será candidato, ainda é cedo. Mas não é cedo pra gente ficar prestando atenção nessas movimentações. Temos que ver o que o pessoal está se posicionando. Aonde que eles estão se colocando. Aí, principalmente, pra prestar atenção nas porradas que a esquerda vai dar. É lógico que eles vão tentar inviabilizar, seja lá quem for que tente ser o candidato da direita em 2026, né? Então, é preciso tomar cuidado justamente pra isso. Proteger ao máximo, evitar ao máximo a exposição prematura desse candidato. Talvez valha a pena justamente Bolsonaro ficar até como principal frente da direita, até pra ele ficar tomando as porradas. Até lá, pra quando ele desistir, eventualmente, né? E botar outro candidato pra concorrer no lugar dele, tenha menos tempo da esquerda preparar as armadilhas pra esse novo candidato, né? O Bolsonaro, em si, avisou que vai retornar em março. Então, faz sentido. A gente está agora em fevereiro. Fevereiro é carnaval. O ano no Brasil não começou ainda. O governo Lula já está afundando antes mesmo de começar o ano. Depois do carnaval, que as coisas vão começar a acontecer, principalmente do ponto de vista da legislatura aqui no Brasil. E ele deve voltar em março, o que deve ser a melhor alternativa, né? Aqui o pessoal do CNN faz uma matéria, o Caio Junqueira, porra, faz uma matéria cheia de wishful thinking, dizendo que Bolsonaro está chateado com os ministros dele, porque nenhum se dispôs a defendê-lo. Damaris Alves, Eduardo Pazuello, nenhum se defendeu com o negócio da crise e a nomame e coisa e tal. Sendo que todos defenderam. Todos saíram no Twitter, defenderam o Bolsonaro, explicaram que não, que não é isso e coisa e tal. Mas é aquele negócio, né? Não defendeu na mídia tradicional. Por quê? Porque a mídia tradicional não deu espaço para o pessoal defender Bolsonaro como tradicionalmente não dá mesmo, né? Então, aí ele está dizendo aqui, não, a leitura é que o ex-presidente se tornou politicamente tóxico. Ah, ele quer muito, eles querem muito, muito, muito isso mesmo. Mas não tem, não. Mesmo que você ache que ele tenha se tornado tóxico, se prepare para ver a distoxicidade dele acontecer à medida que o governo Lula se naufragar, né? Então não tem essa, não. A questão toda é isso daí. Bolsonaro deve estar voltando em março e deve aí capitanear essa oposição à Lula aqui no Brasil, né? O Flávio também falou sobre a possibilidade de Michele ser candidata em 2026. E ele não descartou, não. Ele falou, não, depende do que vai acontecer lá na frente. Tem muita coisa para acontecer em quatro anos. A Michele tem capital político, vocação, mas não sei se tem vontade, né? E talvez fosse melhor mesmo, ao invés dela fazer de cara para presidente da república, isso eu acho que talvez fosse realmente um passo, talvez grande demais, mas ela poderia tentar um cargo de Senado ou deputada federal, não sei, até para ela experimentar essa vida política. Porque não é fácil isso, tá, gente? Vida política requer que você tenha um certo, uma certa casca grossa, né? Você acaba sendo atingido com muita coisa. Lá você tem que lidar com muita gente tóxica ali dentro. Se você acha que o meio libertário é tóxico, que o pessoal aqui no meio libertário, um xinga o outro e coisa e tal, é verdade, né? Você fala, tem um monte de briguinha, um monte de intriguinha e coisa e tal. Amigo, isso aí é fichinha, perto do que acontece nas grandes negociações políticas lá de Brasília. O pessoal é muito mais apunhalada nas costas, é muito mais coisa que acontece lá. E, enfim, a pessoa tem que aprender, é um aprendizado também, as pessoas se virarem nesse meio, não é uma coisa fácil. Enfim, acho que a Michelle, eu já falei para vocês inúmeras vezes, a Michelle tem sim esse capital, ela fala bem em público, ela tem uma postura bacana, ela tem o próprio nome Bolsonaro, que vai ajudar ela certamente. Mas aí, o que vai acontecer? Eu concordo com o Flávio Bolsonaro, está longe ainda, em 2026 tem um monte de coisas para acontecer ainda, e vai depender principalmente da vontade dela, né? Acho bom o nome ficar na roda, é uma possibilidade. Aí, outra coisa que está acontecendo, é uma movimentação dos governadores do Rio, São Paulo e Minas Gerais, né? O governador do Rio é um paspalho, o Cláudio Castro, já está se bandeando para o lado do PT. Eu entendo ele, tá? Por quê? Porque o estado do Rio está quebrado, o estado do Rio tem funcionário público, até não querer mais, é tanto funcionário público que tem aqui, que se você sacode uma árvore aqui no Rio de Janeiro, cai uns três funcionários públicos ali, porque não tinha onde colocar funcionário público, o funcionário público fica em qualquer lugar. É impressionante, é muito funcionário público que tem aqui no Rio, e como era de se esperar, isso quebra o estado, o estado não tem grana. E daí está eternamente em recuperação judicial, isso e as roubalheiras que fazem, é que todo governador daqui sai do governo para a cadeia, e acho que a gente está fazendo o certo, tinha que ser assim mesmo. O errado são os outros estados que não botam o governador na cadeia depois do mandato, porque merecer todos merecem. Enfim, o caso do Cláudio Castro aqui, ele merece o mesmo PT, não tenho dúvida nenhuma que ele vai se bandear para o lado do PT, mas mesmo nesse caso, o pessoal está colocando aqui que ele está do lado do PT, sabe por quê? Porque ele estaria indo para o lado do PT, na verdade, para a União Brasil, ele está querendo ir para a União Brasil, ele hoje é do PL, o Cláudio Castro é do PL, mas ele estaria indo ou para o PP ou para a União Brasil, e aí a repórter aqui diz, está vendo? União Brasil da base do Lula, que base do Lula? Esse pessoal está fazendo essas contas com a União Brasil na base do Lula, eu não sei onde. A União Brasil tem um grupinho ali que é da base do Lula, verdade, mas não, a União Brasil não é da base do Lula, o Cláudio Castro pode, porém, ser da base do Lula? Certamente vai ser, ele é um merda, estaria bem no grupo dele ali com o Lula, eu só votei nele na última eleição, porque a alternativa era o Freixo, então, perto do Freixo, eu voto em qualquer coisa. Parece que o Zema está querendo se mover para o PL, está fazendo o movimento correto, o Novo, segundo ele, ele não tem uma ligação muito forte com o Novo, o Novo andou brigando muito com o Novo, porque o Novo tem todas aquelas coisas de, um monte de regra absoluta, e principalmente o pessoal do Novo não gosta do fato do Zema ser ligado ao Bolsonaro, tem muito anti-bolsonarista no Novo, não são todos, tem muita gente no Novo que está acordada, que percebeu o problema, mas tem muitos lá que são, e daí parece que o Zema está pensando em ir em direção ao PL, o que seria ótimo, mas não precisei agora, melhor deixar mais para frente, ainda tem tempo, é o que eu estou falando, ainda tem quatro anos até a próxima eleição, então está tranquilo aqui, e parece que o Tarcísio também está fazendo algumas considerações, o Kassab está querendo levar o Tarcísio para o PSD, o PSD com o Tarcísio teria um candidato para o governo federal, mas é aquele negócio, eu gosto muito do Tarcísio, não critico o que ele está fazendo de se aproximar do PSD, ele precisa ter governabilidade em São Paulo, antes de mais nada, se ele pretende se cacifar para ser governador, para ser presidente do Brasil, ele precisa mostrar que sabe organizar o Estado, que sabe gerir um Estado, e para isso ele precisa de sustentação política, e quem pode dar essa sustentação política para ele, lá em São Paulo, é o PSD, então não vejo nada de errado, Estado não é país, Estado, aqui no Brasil principalmente, não tem muito valor ideológico, não tem nada que ele possa fazer com relação a pauta de armas, por exemplo, a pauta da liberdade, não tem muito que ele possa fazer, o que ele faz mesmo é administrar Estado, então não tem como fugir disso daí, não critico o Tarcísio. Estão falando, estão querendo confirmar, trazer ele para o PSD, eu não vejo como isso seja uma alternativa boa para o Tarcísio não, entendo a parceria dele, acho que é uma coisa positiva para ele governar São Paulo, no entanto, ele ir para o PSD já seria um movimento mais crítico nessa história, porque ele estaria, em última análise, fazendo parte de um grupo que é abertamente esquerdista, que é abertamente socialista. Então, essa é a situação, está todo mundo se movimentando, a eleição é só daqui a quatro anos, já está todo mundo se movimentando. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão seja membro, abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99.